A homofobia é o preconceito ou discriminação contra pessoas em função de sua orientação sexual. No dia de hoje é lembrada a data pela luta contra a homofobia. Confira agora o que já mudou e ainda precisa mudar para a comunidade LGBT ter a garantia de seus direitos. Neste dia 17 de maio é comemorado o Dia Internacional contra Homofobia, Lesbofobia e Transfobia. O dia marca a luta contra o preconceito de gêneros e contra a violência. Um relatório anual sobre assassinatos de homossexuais divulgou que no último ano 318 pessoas foram mortas em todo o país. Destes 318, 52% são gays, 37% travestis, 16% lésbicas e 10% bissexuais. Comparado com o ano de 2014, houve uma diminuição de 8 mortes, um leve começo na luta pela igualdade de gêneros. Há 6 anos, Luisa se descobriu mulher. Para se agistar ao novo gênero, ela começou o tratamento hormonal. Desde o início da mudança até hoje, ela se depara constantemente com o preconceito. Olha, as pessoas têm uma dificuldade em aceitar a comunidade LGBT porque nós fugimos dos padrões. Nós não fazemos parte daquele grupo de pessoas héteros e cisnormativas que compõem a maior parte da sociedade. Para a Luisa, algumas vezes o preconceito começa dentro da família, pois é lá que desde criança os valores são moldados. É importante se discutir, se debater a questão de gênero e de sexualidade nas escolas, para conscientizar as crianças, condicionar os estudantes, desde pequenos, que é importante respeitar as outras pessoas. O respeito, a empatia com as outras pessoas, isso é extremamente importante. Luisa ressalta que o que a comunidade LGBT busca é nada mais que os direitos garantidos por lei. Porque o que a gente quer, o que a gente reivindica, não são nada mais do que direitos que pessoas cisgêneras e pessoas hétero já possuem e usufruem dia a dia. Por exemplo, a questão dos banheiros públicos, de acordo com a identidade de gênero de cada pessoa, a aprovação de uma lei que garanta, de fato, o casamento homoafetivo. Então, são direitos que a gente busca e batalha bastante. E quando o assunto é direito, para Luisa existe uma longa caminhada pela frente. Também é importante se criminalizar a LGBTfobia, a homofobia, a lesbofobia, a bifobia e a transfobia. Isso é extremamente importante, porque a gente é vítima de muitos crimes. O Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais no mundo. A grande modificação que ocorreu foi em maio de 2011, que foi o reconhecimento das famílias homoafetivas como entidade familiar. Então, os casais homoafetivos passaram a ser reconhecidos como entidade familiar. Então, a partir daí, originou uma série de direitos, tais quais qualquer outro casal heterossexual. Essa professora ressalta que já houveram algumas mudanças com relação aos direitos dos gêneros. Mas ainda faltam questões a serem resolvidas. No Congresso, há um projeto tramitando que busca a equiparação dos crimes homofóbicos aos crimes raciais. E apesar da luta pelos direitos iguais conseguirem fazer tramitar no Congresso o Estatuto das Famílias, há uma proposta contrária que também está tramitando. É o Estatuto da Família. Qual é a diferença dos dois? O Instituto do IBDFAN busca reconhecer as famílias não só uma única modalidade de família, ou seja, aquela formada por homem e mulher. E sim, todas as modalidades de família. Sejam casais do mesmo sexo, sejam casais de sexo opostos, mas sim reconhecendo as entidades familiares, outros arranjos familiares, que não aquela só formada por um homem e por uma mulher. Mas a gente luta e a gente batalha muito. E nós precisamos abrir caminhos porque nós estamos vivendo um momento em que a nossa sociedade está tendo um forte regresso em termos de moralidade e conservadorismo. Então, vamos lá. Então, vamos lá.